Diretamente dos estúdios, aqui é o Stvr Alô! E beleza pessoal, que eu droguei, sejam bem vindos a mais um vídeo E dessa vez galera estamos aqui no Legend of Glória Que frio que? Na verdade tá frio mesmo né? Tá chovendo, o ping não tá ajudando O vento tá balançando a antena A internet fica uma beleza Então bora lá Estamos hoje Que tal a gente fazer um boneco de neve? Que boneco de neve o que rapaz? Cê é doido? Eu moro no Nordeste, lá vai eu com boneco de neve Na onde é que eu vou tirar a neve rapaz? Olha nós é do cangaço, de gaída Hoje estamos aqui Eu queria ser cangaceiro Todo vídeo eu falo que eu queria ser cangaceiro Então vamo lá Estamos aqui hoje Com um herói que foi muito pedido Deixou esconder Quem é ele? Com o maior nome dele Quem é esse herói? Que todo mundo pediu Ah, acertou miseráveis Não tem os jogos de inverno A civ ou civi Oh Era gelado Como cê quiser chamar Beleza, óbvio que Uma era aí De inteligência Beleza? Tamo aqui, 10x10 leva 3 Estamos aqui Olha como ele vai, já dando dano aí Como ele vai Ih rapaz, pegou pregando ali também Eu deveria usar isso E tá travando, tá complicado né Tá dando um Uns lagzinho aí O servidor tá Tá que tá né Sabe como é que é né Tu aumenta o dia Nessa crise a inflação Tu tem que aumentar Até o ping Então vamo com calma aí Que deu uma Botou pra f*** É uma Tem que ter essas peste Esses Os minions No começo da partida Dá um dano miserável Se ficar parada aí Olha a rude O miserável Atrás de mim Se deixar eles batendo É capaz de matar Poxa e saibam É feio Deixa o ping Dá uma Uma Não deu uma Colaborada Agora tá oscilando Mas beleza Vamo tentar jogar aí Né Isso daqui Opa Opa Você é abusado Né Você ficou escondido ali Tá achando Que eu não vi Eu achei Eu não botei um arde aqui Rapaz Os caras não estão Ah miséria First Blood Ixi se eu conseguisse Oxe não Oxe não Pô Pera aí Ah não sabe nem fazer isso Então não tenho medo não Miserável Botou Alguém vai botou o arde Azul ali Oxe Deu uma festa agora Que não quer dar Não quer mais dar dano também Isso Vai pulando a skill mesmo Rapariga Bora aqui Você não venha Oxe Viu agora Agora Ixi não Sai Não pegou não Pega aqui a mana Sai que você tem mais mana que eu Rapaz Olha o Orochi tá Orochi 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 Ai rapaz Ai você Não véi Cabeça 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 Cê vai ver Desgraça Peguei uns Um inimigo foi executado Ai na miséria Cê vai ver Deixa eu vou voltar a invocada agora pro mito Cê vai ver Bora aqui Bora aqui nós É a minha vida E agora lembrando uma parada No vídeo passado do Vlad Você não vai fazer isso meu irmão Cancelou meu tp No vídeo passado do Vlad Eu falei que eu tava em dúvida Da outro e da Meduva Não foi? Eu li depois Quando acabou a partida Fui lá ver de novo Cadê a UB Eu fui lá ver de novo E alguém Algumas pessoas comentaram lá Que tipo Não é que ele não vai congelar De costas Tá ligado? Que eu li assim rápido Sobre Eu li assim Pá Não sei o que de costas Eu acho que viagem Tipo De costas Ele vai dar metade do dano Tá entendendo? O dano que ele iria dar Vai dar metade Esse daqui tá parecendo um vale Na moral Eu tô com Algum problema com esse E Que eu não tô conseguindo Não tô Assim Não tô com raciocínio Pra botar ele Porque o E Ele aumenta resistividade Resistividade Isso Isso Vai estudar física Pra você ficar maluco Meio Ele dá resistência física Resistência física Veio Que viagem Duas proezas Minha Já Resistência física E Velocidade de defesa Eu não sei que vídeo foi Eu sei que eu falei uma vez Poxa Poxa Você vem Rapariga Falei Velocidade de defesa Meu irmão Que tem Na moral E agora Resistência física Um inimigo foi eliminado Um inimigo foi eliminado Um inimigo foi eliminado Tem que relogar E se Não reloga Aí Não sei que Queima minha função Aqui Poxa Vai ficar falando Que o servidor tá ruim Poxa Eu não tenho nem como Defender meu lado Cabeça Bora lá Bora lá Tá tudo beleza Nada a ver Jocão Corazinha Você saia daí É porque aqui tá chovendo Aí tá assim Mas deixa de ficar sol de novo Na moral Não tô entendendo essa chuva Tanto lugares aí Precisando de chuva Meu irmão Eu nem planto Não Que tal a gente fazer Um boneco de merda Mas nem faço plantação Pra comer Oxe 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 Tá andando sozinho Não é fácil plantação Não preciso de chuva Ah Chove Internet fica uma coisa linda Maravilhosa Isso é doido Meu irmão Na moral Vou mandar o cara botar guarda chuva No sinal da internet Meu irmão Porque quando chove Fica Oxe vai pra onde Quando chove Fica a desgraça É o que rapaz Puta 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 Foi eliminado Isso Feliz da voz O que que eu fiz agora? Um inimigo foi eliminado Nada Eu tentei o Talen no meio dos dois Pra ver se Se pegava dano nos dois Quem é que já tá chorando? Shaolin Ah é do outro time Um inimigo foi eliminado Opa esse aí Bora aqui Poxa eu não comprei não Eu tinha comprado esse item aqui Não foi? Tá viajando parceiro A neve é a minha vida Que viagem de neve Aquela Agora aqui Agora aqui que eu vou pegar E Assim Ela é até que é boa de jogar Se você tiver Sem Lag Sabe? Que tal a gente fazer um boneco de neve Que é até mais fácil De acertar as esquinas Olha aí Olha como ele vai rapaz Um inimigo foi eliminado Isso Pronto Agora sai daí Meu irmão Que eu tô sem condições agora De te ajudar Beleza? Oxe Você é explodição Você é todo Estourado mesmo Oxe Olha que viagem desse bicho Ah agora eu vou sair Você me ameaçou Como eu vou sair daqui agora? Oxe Sabia Ficar Rapariga da peste Na moral Sabia que ele ia fazer isso Mas eu já tava preparando o que? Porque o que ele dá stun Tá ligado? E diminuiu a velocidade de ataque Acho que diminuiu a velocidade do movimento também né? Vai de novo essa cachorra Já quer sair o que é? Rapariga Um inimigo foi executado Então o namorado tava preparando até o que? Pra dar stun nele Mas não resistiu Fez os ferramentos E morrindo Que viagem Mas tipo Mas tipo ela é quem Joga muito de Valkyria Que gosta de jogar de Valkyria Vai até gostar dela Pelo W Sabe? Que é bem parecido com a skill da Valkyria lá Que comecem os jogos de inverno Eu não sei se é o que É o W da Valkyria Porque eu nunca joguei de Valkyria Vê se eu consigo acertar Não dá o alcance Mas não vou arriscar chegar um pouco mais perto Que se Oxe Um aliado foi eliminado É doida Acertou em alguém Oxe essa aqui Tá lá Parece até que eu tô num Jogando com os cuninha lá Pô Eu ando Desisto Volto Ele continua Vai até a base dos outros caras Lá Ele vem Eu faço assim aí Tô em volta Ele continua Vai até atravessar o mapa lá Pelo cachoeiro Oxe o botão Esquece Esquece em cima da outra Esquece em cima da outra Oxe Não faço não Você sai daqui Vou cessar daqui Oxe você Eita cabeça Esquece Esfie Da peste E agora Ah mas como assim? Por que 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 resistividade física Que resistência Mágica É essa? Fuleira Xinglingue Doze de resistência Mágica Certo Esse bicho tá todo eletrante Tá todo eletrocutado Mesmo Tá com dano miserável Valkyrie aí Ela é Bem parecida As skills Na verdade foi feita Da mesma forma A meia Só mudou a A skin Da skill Tal ligado Mudou de cor Essa coisa e tal E a cavale A sedenta Se você tem alguma Build aí Pra servir Servir Deixa aí embaixo Nos comentários Eles Óbvio Alguma 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 bir Seiten Pra mim nem pouco importa Porque Eu não jogo nem Ela tá entendendo Só Tô Tô jogando mesmo o que foi mas que foi um dos Vacilar foi o herói mais ferido do frio Que teve Mas ela realmente É um herói muito bom Ela quando fica mais forte Ela fica, porra, chata pra caralho Bora lá, tá até sem graça Essa partida também tá 20 10 contra 10 20 off, pô Você venha Me vinguei, rapariga Olha, como ele tá, rapaz Abusado Pagou, hein Olha, vou tacitar, né, meu irmão Olha Sustos da peste, agora estourou bomba Quase que eu caí da cadeira Tô dizendo, meu irmão, que esse bicho quer Poxa, sabe, eu jogou o bagulho Deixa eu pegar aqui a mana Ah, não, pega, pega, pega Eu não vi que você tava necessitada Necessitada Fala aí, velho Porra, parece eu sim Quer que esse peste eu já quer aqui Não tenho mais medo do frio Me tira Rapaz Não sei o porteiro de meu quarto Toda hora essa cachorra Um aliado foi eliminado É, você é o morro Maior do que pelo Nunca mais Um aliado foi eliminado Não, eu trolei agora Tô capaz de matar esse sati Ah, morro Peguei a assistência pronto Tá, tô satisfeito Bora que faz uma corola Não Interrompido Aqui Um, dois, três, quatro Off lá Cabeça O cara botou o ar de azul ali no meio Coisa da pasca aí Ô, miseria Eu digo que você é Estrategista mesmo Só que aí eu não acho uma boa posição pra botar É bom fazer esses bagulho assim perto do bloco É a minha vida Perde alguma situação assim Mais Colocava Sabe, aqui é meio complicado Não sei se é um bom lugar não Eu não botaria ali não Os caras ficam barriados quando eu boto no buff Ficar aqui mais ou menos, tá ligado? O que tal a gente fazer um boneco de neve? Poxa, Shaolin Falou que tava sentindo Que, que toa Raparito Poxa Poxa, você sai daqui, vô Tome Ah, vei Graça, esse é de também Ô, você é estrategista mesmo Viu quem é? Apocalipse Estrategista Tô ali na cagada Depois eu vou assim Na moral Moro aqui Ô, louco Parece até vale normal, vei Olha lá, cadê ele? Play hard Queria tá no meu time Não, velho Ele falou que ia sair Ficou no meu time nada Dois minutos de jogo Ele já tá pedindo pra Não tenho mais medo do frio Pra render GG de milício Não sei o que Quando dá 15 Ele abre a votação Cê é doido E ainda não é pronto Pra quem não consegue Jogar no log chinês Tá ligado Você vem É que você é Você que eu quero ver Pronto Tá de jeito Pra quem não consegue jogar lá Vou dar um spoiler Da dor de cabeça Que é Vamos supor Tipo Pronto, render Então No próximo vídeo Eu faço Então Vou ficando por aqui Se você gostou Dá like Se inscreve no canal Se você tem algum herói Deixa aí nos comentários Porque, né Esse foi pedido Mesmo Mão Daí Bicho Taca a festa Dessa Dessa Jelelovski Aqui Então Até o próximo vídeo Até o próximo episódio Valeu Falou Cabeça